Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, dedicado à análise da política externa do governo Lula e dedicado também à análise da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esse programa está sendo gravado no dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, mas ele será assistido por você a partir do dia 14 de fevereiro, que vem a ser a famosa quarta-feira de cinzas. E eu quero aqui fazer uma denúncia. A denúncia é a seguinte, eu ia poupar vocês do programa na quarta-feira de cinzas, mas usando o argumento do algoritmo, me fizeram na sexta-feira antes do carnaval gravar um programa para ser assistido na quarta-feira de cinzas. Isso vai contra qualquer princípio. Mas como eu estou aqui cercado de pessoas, todas elas fantasiadas, tá certo? Carnavalisticamente, eu achei mais prudente obedecer, mas eu quero fazer essa denúncia e eles prometeram que não vão cortar isso da edição. O nosso programa hoje tem três pontos e um anexo, né? O primeiro ponto é fazer um comentário sobre o falecimento do presidente do Chile, Pinheira. Eu não iria fazer nenhum comentário a respeito, mas sou obrigado a fazê-lo, uma vez que teve honras de chefe de governo e chefe de Estado e, dentre essas honras, uma guarda de honra composta por integrantes de um governo, o governo atual do Chile. Isso é bastante interessante e deve ser objeto de reflexão, uma vez que foi durante o governo Pinheira que ocorreram manifestações multitudinárias no Chile, onde, por orientação, inclusive do presidente, os carabineiros, força militar chilena, alvejaram nos olhos mais de 470 pessoas que perderam total ou parcialmente a visão. É bom lembrar desse tipo de coisa para que não se esqueçam dos crimes cometidos por presidentes neoliberais aqui na América Latina contra manifestantes. O ponto 2 que eu quero comentar é sugerir a vocês que leiam no site da Fundação Perseu Abramo, especificamente na sessão de notícias do Núcleo de Cooperação Internacional, uma entrevista concedida recentemente pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, a Tucker Carlson, que é um importante jornalista conservador dos Estados Unidos. A entrevista confirma, por um lado, as posições extremamente conservadoras do presidente Putin em questões como os LGBT ou em questões como a situação ambiental do planeta. Ele chega nessa questão ambiental a assumir posturas que aqui no Brasil nós chamaríamos de negacionistas. Ao mesmo tempo, na entrevista fica muito evidente que o alvo principal é dizer que, com o Biden, as relações Rússia e Estados Unidos chegaram a um ponto mais baixo do que na época da Guerra Fria, enquanto que, com o Trump, a situação pode se normalizar. Ele tomou todos os cuidados para dizer que não queria interferir na disputa eleitoral nos Estados Unidos, mas é evidente o sinal político que está sendo passado. Isso tem toda uma importância, tanto no jogo interno aos Estados Unidos, quanto no cenário mundial. E é curioso que o Vladimir Putin, na entrevista, enfatize a sua mais estrita amizade e cooperação com a China, liderada por Xi Jinping. Ora, é evidente que com a China, Trump não tem boa relação. E, portanto, aí temos um triângulo que não tem nada de amoroso e que será muito importante acompanhar. Leiam a entrevista. Ela foi disponibilizada em espanhol no site Rebellion e, a partir desse site, está sendo reproduzida na nossa página. Também queria fazer referência aqui, esse é o último ponto dos comentários iniciais, a algo que, para os que assistem este programa e não são do Brasil, vale a pena ser destacado, que é o aniversário de 44 anos do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores foi fundado oficialmente no dia 10 de fevereiro de 1980 e, desde então e até hoje, mantém uma ativa presença no cenário mundial, tem amigos espalhados por todos os continentes. Antes mesmo de chegarmos à presidência da República, desenvolvemos uma atividade internacional muito profunda. Uma das expressões disso é a criação do Foro de São Paulo, em 1990. E, certamente, seguimos sendo um partido que é acompanhado com atenção pelos inimigos, evidentemente, mas, principalmente, pelos amigos e companheiros que integram variadas famílias político-ideológicas. Então, fica aqui esse registro e sugerimos aos que não são brasileiros e que acompanham esse programa que busquem no site da Fundação e no site do PT várias notícias, várias postagens relativas a este aniversário, que será comemorado, como se deve, nas ruas, durante o Carnaval, porque, dessa vez, o 10 de fevereiro coincide com o sábado de Carnaval. Chamo a atenção de vocês porque eu falei no início. Aqui eu estou gravando sobre a mirada atenta de várias pessoas fantasiadas que me obrigaram a gravar esse programa que você assistirá na quarta-feira de cinzas usando como argumento famoso o algoritmo. E, para encerrar, vocês vão ficar agora com a entrevista feita com Benigno Pérez. Benigno Pérez é cônsul de Cuba. Ele é do corpo diplomático de Cuba. No caso, ele é cônsul de Cuba na cidade de São Paulo, cobrindo uma região importante aqui do nosso país. O cônsul anterior, muito amigo nosso, regressou à Cuba. Há um mecanismo de rotação, ou seja, os funcionários do serviço diplomático cubano, como os de outros países, ficam alguns anos numa determinada posição e depois voltam ao país ou vão assumir outra posição em outro país. No caso, o Benigno Pérez, ele está vindo servir aqui no Brasil pela primeira vez. Ele esteve em visita à sede da Fundação Perseu Abramo em São Paulo, no bairro de Vila Mariana. E, depois da visita, na qual ele conversou com alguns dos nossos diretores, conheceu aqui o espaço, ele aceitou gravar uma entrevista para o programa Janela Internacional, que é o que vocês vão passar a ver a partir de agora. Boa tarde. Meu nome é Benigno Pérez Fernandes. Sou o Embajador Cónsul General de Cuba em São Paulo. Ainda não falo português, mas prometo que em alguns meses podemos comunicar-nos em português. Há menos de um mês que estou em São Paulo com minha esposa. Muito satisfecho que meu governo me tenha designado como Cónsul General em esta bella e enorme cidade. Tenho uma longa carreira diplomática. Me gradué no Instituto Superior de Relacionais Internacionais de nosso adjunto, a nossa Cancillería. em 1974 e comecei a trabalhar no Serviço Exterior, na Cancillería de Cuba. He ocupado diferentes cargos tanto fora de Cuba como dentro do Ministério. A primeira missão no exterior foi em Afeganistão. como segundo secretário de la Embajada coincidiu com a abertura como Embajador em 1989. como Embajador em 1989. Aí estive na República Federativa Checa Checa e Eslovaca. aí estive só um ano e meio e voltando a Cancillería. depois me referiré depois me referiré a os cargos que eu tenho no Serviço Interno. E aí, mas que eu tenho que ir em Embajador durante cinco anos no Perú durante a época de Fujimori e Toledo. depois estive outros cinco anos em Ecuador durante o governo de Rafael Correa nosso grande amigo excelente presidente e a última missão no exterior antes de vir aqui foi em Bolívia durante a presidência do companheiro Evo Morales no serviço interno pois ocupado diferentes posições fui vice ministro das relaciones exteriores he sido director de várias direções como personal como de asuntos consulares e de cubanos residentes no exterior e a última o último cargo no serviço interno antes de viajar a São Paulo em que estive mais de quatro anos foi como diretor de la direção de inspecção do Ministério de Relaciones Exteriores ou seja eu era o inspector general da cancilleria e como lhes disse ao principio hace um mês aproximadamente me encontro em São Paulo realmente é quase a primeira vez que estou em Brasil era um dos meus sonhos trabalhar em este em este grande país estive em São Paulo deve-se ter sido no ano 1996 que depois de um viaje a África regresamos na linha Baric hacia Perú e fizemos uma escala de umas 12 15 horas em São Paulo oportunidade que tive para conhecer o Memorial América Latina bom além de dizer que estamos muito contentos e satisfeitos de estar aqui nosso grande reto como consulado e como consul aqui em São Paulo e temos jurisdicção também em outros estados como Rio de Janeiro Minas Yarais Rio Branco do Sur é desenvolver as relações econômico-comerciales entre Brasil e Cuba a possibilidade de inversões brasileiras em Cuba que nos ajudem a desenvolver a nossa economia em breve palavras a situação econômica de Cuba há uns 3 ou 4 anos é muito complexa estamos sofrendo o bloqueio dos Estados Unidos que tem mais de 60 anos quase a idade da revolução a inclusão de Cuba na lista de países terroristas na lista de países patrocinadores do terrorismo foi uma acção que fez o presidente Trump uma semana antes de deixar a presidência há uns anos junto com isso está influindo sobre a situação econômica do país os efectos da pandemia da COVID que durante mais de dois anos dois anos e meio como passou em todo o mundo houve um parálisis quase da vida do país da economia e também nos está afectando os efectos da guerra na Ucrania em todos aumentos dos custos do combustível da transporte da transporte isso por suposto junto com os errores que pudimos haver cometido nós no desempenho da nossa economia o PIB nos últimos anos ha decrescido o plan era em 2023 crecer em um 2,5% e não se logrou houve outro decrecimento estamos fazendo em Cuba uma reforma econômica que chamamos atualização do modelo econômico cubano que entre outras coisas isto ha permitido o desenvolvimento a creação de medianas e pequenas empresas que já andam por umas 5,000 o objetivo de que Brasil participe em este processo é importante por a capacidade de Brasil de participar econômicamente com inversiones e cooperación no desenvolvimento econômico cubano recientemente se acaba de constituir uma empresa mista cubano brasileira para a produção de alimento animal o qual é muito importante para nós para o desenvolvimento da ganaderia da avicultura enquanto isso nos passa no âmbito econômico no ano passado houve em Cuba três eleições a primeira para aprobar o código das famílias que é um dos códigos mais avançados do mundo tomamos experiências de países de América Latina e europeu esse código pudo haverse aprobado por a Assembleia mas nosso partido e a direção do governo decidiu levar o a consulta popular havia um ponto o ponto mais escabroso desse código era o matrimonio igualitario em Cuba ainda somos uma sociedade com rasgos machistas e se levou a consulta e foi aprobado quase com o 70% com o 68% 70% aprobou o código de família outra eleição que teve lugar no ano passado no 2023 foi a eleição para os deputados de de os municipios aqui tem um nome como se chamam aqui os vereadores para a eleição de vereadores essa eleição o Cuba o voto não é obrigatório é um voto voluntário e a eleição os candidatos foram aprobados com cerca de pouco menos do 90% de os votos e a última eleição que teve lugar no ano 23 é para a eleição dos delegados da Assembleia Nacional que os delegados foram aprobados por igual cerca do 90% de os votos les comento isto para que compreendam que a pesar de a difícil situación económica por la que atraviesa o país o partido o partido todavía goza de um amplio apoio popular isso é em grande rasgo o que queria comentarles esta será a primeira de outras oportunidades que tendré graças a a Fundación Perseo Abramos que me ha dado de compartir con con los compañeros y amigos de Brasil muchas gracias a par a o a a o a a